O problema de tireoide do Ronaldo, jogador fenômeno, o R9 lá, né? Todo mundo sabe que ele deu aquela enxada, aquela engordada, né? E aquilo é um problema de tireoide violento, né? Só que assim, quando a gente começa a entender tireoide, vamos começar pelo princípio básico, né? Que o tireoide serve pra aumentar o metabolismo, né? Pra controlar o metabolismo. Só que assim, na história do Ronaldo, ele foi um cara que sofreu muita pressão, né? Todo mundo admirava ele como jogador e sempre cobrava, né? Ele patrocinador, os times que ele foi contratado. Então, pra ele manter essa performance, o que o corpo dele faz? Falar, eu vou ter que deixar esse cara aqui a ponto de bala a todo momento. Eu vou exacerbar qualquer tipo de órgão metabólico pra deixar esse cara bem o tempo todo, pra ele conseguir chegar ao objetivo dele. Então, de acordo com o que você vive, de acordo com o que você pensa, o seu corpo sempre vai tentar te ajustar na medida do possível. Ele vai te manter numa condição boa. Quando você sai do comum, quando você exacerba muito o seu funcionamento, o corpo vai tentar te ajudar, só que você tá gastando tiro. Uma hora, esse sistema, ele não vai conseguir te ajudar. E quando a gente entende micro, a gente fala que se a tireoide, ela começa a funcionar, te ajudar, além do normal, pode ser que uma hora ela fale. Então, você viu que agora, depois que o Ronaldo foi pro Corinthians, ele viu que a carreira dele já não tava mais tão legal, que ele já não tinha disposição, que o legado dele já foi feito, o corpo dele começou a diminuir a quantidade de tireoide. Só que a medicina entende que isso é uma doença, tipo, autoimune, mas tem uma relação muito mais forte com, às vezes, o emocional do problema dele, do que uma própria doença autoimune. E uma hora falta, faltou T3, T4, não tem mais, porque gastou demais. Eu costumo dar o exemplo como se fosse um carro. É novinho ali, você tirou o carro novinho, só que você não cuida, né? Você não coloca combustível bom, você exagera, tem excessos. E aí, por um momento, o seu corpo vai dar conta disso, né? Mas chega uma hora que o negócio espana, né? E vai começar a dar sintomas aí de alterações e de doenças. Nosso corpo está nos dando sinais o tempo todo, né? E a gente precisa saber identificar e reagir de acordo com isso. E é muito comum, né, nas questões autoimunes, né, André? A pessoa esperar ter a expectativa da remissão, do controle da dor, do problema, unicamente de um medicamento, né? E o medicamento, ele é importante para aquele momento de fase aguda, né? A gente não pode esperar só disso, porque o medicamento, ele vai mascarar, ele vai amenizar o sintoma, mas não vai tratar a causa. E acaba que, às vezes, a pessoa acaba empilhando um em cima do outro, um no medicamento, quando vê que está tomando oito, nove, dez, já peguei com onze caixinhas de medicamento, né? Então, é importante a gente assumir o controle da doença, né? Assumir a responsabilidade do processo de cura, de remissão. Porque se a gente espera só de uma cápsula, né? De uma drage, de um comprimido, a gente não está assumindo o controle da nossa vida. Participar ativamente do processo, porque o nosso corpo é inteligente, né? Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem, né? A gente está dando oportunidade para o corpo se reequilibrar, se reestruturar, né? Encontrar o seu caminho. Existe uma frase, Thales, que a gente sempre fala para o paciente, né? Não existe cura de doença sem resolução de conflito. Se a pessoa não resolver o conflito, o problema nunca vai embora, ela nunca vai chegar à cura e pode cronificar aí, causando outras e outras doenças. Então, a gente fala assim, que às vezes a pessoa vem para a micro aqui esperando milagre. E não é milagre, porque assim, eu só vou elucidar para a pessoa o real problema. De onde surgiu? Eu falo, ah, o problema veio dessa situação aqui. Se essa situação está em aberto, você vai ter que resolver ela?